E o vídeo de hoje vai tratar do assunto prescrição de medicamentos pelos enfermeiros. Enfermeiro prescreve sim ou não? Onde é que está escrito isso? Se pode ou não pode? Então eu vou trazer leis aqui que falam sobre essa temática e também falar do meu mestrado, que foi sobre prescrição de medicamentos e também a vivência e experiência de enfermeiros da atenção primária. Fique no vídeo e acompanhe comigo. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Eu sou o Bruno, sou enfermeiro e professor do curso de enfermagem e também dos cursos de residência multiprofissional. Você que chega agora já se inscreva no nosso canal, ative a notificação para que você receba as nossas aulas toda semana. E também se achar legal a aula, dá um like e isso ajuda o canal a crescer. Se puder, sigam as nossas redes sociais. Bem, vamos para o vídeo. O vídeo é sobre prescrição de medicamentos. E aí, enfermeiro, você pode ou não pode prescrever medicamento? É prerrogativa apenas em uma categoria profissional? Somente um profissional pode prescrever medicamentos? Não. Outros profissionais também prescrevem medicamentos, assim como os dentistas, os veterinários e o enfermeiro. Está previsto na nossa lei, a lei 7.498, lá de 1986. Exatamente, já tem alguns anos, algumas décadas que está aprovado isso na legislação. A lei 7.498, eu tenho uma aula que fala sobre isso, vai estar aqui do CARD. E esta lei, ela trata, ela regulamenta a profissão de enfermagem e outras providências. Então, lá nessa lei, está dizendo o que o enfermeiro pode fazer, até onde ele vai. O artigo 11 dessa lei trata sobre as funções do enfermeiro, enquanto profissional, o que é privativo, que somente o enfermeiro pode fazer, e o que o enfermeiro pode realizar enquanto integrante da equipe de saúde. Ou seja, ele como membro da equipe de saúde, junto com outros profissionais. Ou seja, ele também faz e outros profissionais também exercem essa função. Então, este artigo 11, ele é dividido em dois momentos. O primeiro, o que é privativo, e o segundo, enquanto integrante da equipe de saúde. Enquanto integrante da equipe de saúde, na linha C, está dizendo, veja só, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovado pela instituição de saúde. Então, a lei, ela é clara. O enfermeiro, ele pode prescrever medicamentos que foram constituídos nos programas de saúde pública, aqueles que estão nos cadernos de atenção básica, que vêm do Ministério da Saúde. Lá está dizendo que o enfermeiro pode e não pode prescrever. Já quando eu falo aprovados nas instituições de saúde, então, se dentro de uma instituição de saúde, dentro de um hospital, ou a equipe lá, realizar um protocolo e lá estiver discriminado o que o enfermeiro pode prescrever, ele está autorizado a realizar a prescrição de medicamentos. Ou seja, outros profissionais também podem realizar esta atividade. E a prática de prescrição de enfermagem é uma realidade muito comum entre os enfermeiros da atenção primária. O meu mestrado foi, junto com esses profissionais, eu analisei o dia a dia deles, entrevistei esses enfermeiros e desta pesquisa saiu esse livro aqui, que é Boas Práticas de Prescrição de Medicamentos para Enfermeiros da Atenção Primária. Então, o enfermeiro que está lá na atenção primária, ele tem acesso a esse manual e consegue fazer uma prescrição de forma segura. Em relação a prescrever o medicamento, é conteúdo para uma outra aula. Nesse manual, eu também trago as principais leis que falam sobre prescrição. Bom, a prescrição não é prerrogativa, volta a repetir apenas de uma categoria. Por exemplo, como se acha que apenas o médico prescreve. Não, o enfermeiro também prescreve. Então, nesse manual, eu vou deixar aqui o link desse meu livro, para que você consiga ter acesso a ele. Bem, gente, a nossa aula de hoje era simples e curta, somente para trazer aqui onde é que está escrito isso. Então, gravem aí, Lei 7.498 de 1986, artigo 11, item 2. Na letra C, está dizendo que o enfermeiro prescreve os medicamentos estabelecidos nos programas de saúde pública e também nas rotinas de hospitais. E por que isso não foi feito antes? Na verdade, a enfermagem, o enfermeiro, no final da década de 80, década de 90, ficou muito preocupado com a questão de logística, com a questão de gerenciamento das unidades básicas, foi para o lado do cuidado e não se apropriou da prescrição de medicamentos. Portanto, a importância de você ter uma disciplina de farmacologia, levar a sério essa disciplina, para que você tenha conhecimentos sobre prescrição de medicamentos, para não cometer erros com seus pacientes. Muito obrigado pela participação na aula de hoje. Se gostou, já deixe o seu like. Isso é importante, ajuda o nosso canal a crescer. E você que chega agora, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e também ativar o sininho para que você receba mais conteúdos toda semana. Siga as nossas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.